Fala pessoal, tudo pela fama trazendo mais um vídeo para vocês com muito babado, treta, tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos na Fazenda 13 eu vou contar aqui agora para vocês. Bom, segundo o jornalista Erlan Basto, o Arthur não gostou nadinha de ver a aproximação de Carla Dias com o ator que fez par com ela lá nos filmes dela. Ela ainda falou que os fãs da Carla Dias começou a chipar os dois, os colegas de atuação e o Arthur não teria gostado muito da ideia. E afirma dizendo que muita gente após assistir o filme afirmaram que ela combinava com o ator. E aí os fãs da Carla começaram a chipar o casal e afirmaram que o Arthur não tinha gostado nada da história lá no Twitter e afirmaram que ele estaria com crises de ciúme da Carla Dias. E falaram que ele chegou a bloquear pessoas e evitar desconforto após as pessoas aí estarem chipando a Carla Dias com o ator. Bom, e aí já está rolando lá as notícias que ele estava com crises de ciúme, que não tinha gostado nada e tal. Bom, após a notícia sair, o Arthur não gostou nadinha dessa notícia aí. Ele ficou lá postando algumas coisas no Twitter sobre a respeito disso, não diretamente, sim, indiretamente. A questão é que ele postou a princípio um biscoito com um copo de leite como se estivesse mostrando que essa notícia queria biscoito, chamar a atenção. E outra também foi que ele falou bem assim, deixa eu ler aqui pra vocês que eu acabei esquecendo. Era só o que me faltava agora, kkkk. Bom, eu já tinha comentado aqui com vocês a respeito que alguns fãs estavam falando que o Arthur ia ficar com ciúmes, que vai estar aqui nos meus cards de informações aqui em cima. E aí, né, já sabem. Bom, mesmo pelo que eu estou sabendo, o Arthur curtiu algumas fotos da Carla, né, em questão. A última postagem que a Carla fez com a Juliette, Pocah, João e a Camila de Lucas, ele curtiu. Mesma coisa ele fez no Instagram da Pocah, no Instagram da Camila de Lucas e no Instagram da Juliette e do João. Então, acredito eu que ele está super apoiando, né, independente de não estarem juntos, mas ele sabe que sim, é um trabalho muito importante pra Carla Dias. Bom, vamos falar agora da Fazenda 13, né, que o Bill aí está continuando afirmando que ele sofre preconceito da beleza. Pois é, sofre preconceito por ser bonito. Mas também, né, o Rico e a Solange já estão tretando aí com o Bill Araújo. A Solange já sacou aí, né, porque o Bill está se achando o bam-bam-bam, porque está participando aí, né, pela terceira vez de um reate. Resumindo, ele desistiu de dois, porque o primeiro ele pediu pra sair, né, no BBB. Pelo que eu fiquei sabendo também, no Limite também pediu pra sair. E a Solange já falou, né, que não sei como é que as pessoas acham que o ar quebriu, que nem diz ela, né, era a Clebiana, agora é ar quebriu, que ele não é tão forte assim. As pessoas estão muito enganadas, né, por ele estar se achando bam-bam-bam por ter participado do terceiro reate, sendo que ele já saiu no início de todos os reates. E acredito eu que se ele for pôr uma roça, é arriscado vazar também. E ontem, durante uma conversa com a Érica, né, ele reafirmou novamente que sofre preconceito por ser bonito. Se ele sofre preconceito por ser bonito, imagine quem está sofrendo preconceito por ser feio, né. E o encanto do rico Melquides pelo Bill, meu filho, já acabou. Ele falou, né, na frente, na cara do Bill, que ele é um vilão, que o Bill é um vilão. Também falou, né, que não acha que ele é tão forte assim, que ele está se sentindo bam-bam-bam e realmente não acha que ele seja tão forte, já que ele saiu aí no início dos reates, né. Vamos aguardar aí a treta do Bill com o rico, né, porque o rico parece que está com ciúmes do Bill com a Milady. Assim eu fiquei ouvindo comentários aí, mas vamos aguardar. E por hoje é só, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo no canal. Todos os dias temos vídeo novo no canal. Tchau, até o próximo vídeo.